O mutismo seletivo é bem comum em mulheres autistas nível 1 de suporte. Eu vou contar pra vocês um episódio que eu passei na faculdade e como eu me senti. Olá, eu sou Thais, sou autista nível 1 de suporte e eu tive o meu diagnóstico tardio com quase 40 anos. Depois do diagnóstico dos meus dois filhos, que também são autistas, o Eric e a Mia. E hoje eu vou falar sobre mutismo seletivo, que é uma dificuldade psicológica em se comunicar em determinadas situações sociais. Eu e a Mia sofremos de mutismo seletivo. E eu vou te contar como é passar por essa situação, o que eu senti quando tive um episódio de mutismo seletivo. Antes, é importante entender que o mutismo seletivo pode ser associado à ansiedade. E é considerado um transtorno da comunicação ou um trauma psicológico. É uma comorbidade bem comum em garotas autistas, seja menina ou seja mulher. No livro Aspergirls, você encontra vários relatos sobre mutismo seletivo. Tem um capítulo falando só sobre isso, onde cada mulher autista conta a sua situação, como ela se sentiu e o que ela vivenciou durante o seu episódio de mutismo seletivo. No livro, inclusive, eles são enfáticos em dizer que toda mulher autista já passou por pelo menos um episódio de mutismo seletivo. Alguns especialistas em autismo já afirmam que é bem comum mulheres autistas passarem por mutismo seletivo. Pelo menos uma vez na vida. Foi um relato desses, que estava nesse capítulo de mutismo seletivo, que fez me lembrar de uma situação que eu passei na faculdade, que eu vou te contar agora. Eu sofri bullying na faculdade. Aconteceu uma situação onde uma outra mulher estava implicando e gritando comigo do alto da escada. Essa pessoa começou a implicar comigo ainda na sala de aula. Eu estava fazendo uma matéria na sala dela, na turma dela. E ela era do tipo valentona, que gostava de mandar e desmandar na turma. Então, essa pessoa, essa mulher, era uma bulher. É uma pessoa que gostava de implicar com as outras pessoas. Aí aparece eu, a esquisita, diferentona, quietinha no seu canto, que não pertencia à turma. Eu que estava ali na turma, fazendo só uma matéria, fui o alvo da vez. Eu vou te contar essa experiência que eu passei por causa dessa pessoa na faculdade, mas essa foi a minha última experiência de mutismo seletivo, que eu me lembro. Bom, essa mulher que implicava comigo na faculdade, um dia, eu fui subir a escada para o outro andar, para fazer uma outra aula, e ela estava no topo da escada, descendo. Eu olhei para cima da escada para subir, no mesmo instante, ela olhou para mim e começou a gritar comigo. O que você está olhando? Está olhando por quê? Não vai falar nada, não? Eu gelei na hora, eu congelei, fiquei igual uma estátua. Fiquei paralisada e tensa. Isso na frente de um monte de gente. A sensação que eu tive é que tinha um caroço preso no meu pescoço, entalado, que me impedia de falar. Eu tentava falar e eu não conseguia. A voz não saía. Parecia que tinha realmente algo físico dentro da minha garganta me impedindo de falar. Eu sentia dor no pescoço, eu sentia um engasgo no pescoço. Foi horrível. Foi agoniante. Nessa situação da faculdade, eu saí correndo muda, óbvio. Eu estava sofrendo bullying de uma mulher adulta. Coisa que a gente não espera mais que vá acontecer. Se fosse hoje em dia, já sabendo do meu diagnóstico de autismo, eu acredito que eu não teria passado por essa situação. Porque eu teria direito a um acompanhante na faculdade. Eu teria direito a adaptações. Então, o diagnóstico de autismo, mesmo quando você já é adulto, é muito importante por causa disso. Porém, desde pequena, eu me lembro de ouvir coisas do tipo... Eu pergunto muitas coisas para o meu pai e para a minha mãe de quando eu era criança. E muitas coisas eles não lembram. Então, eu tenho que confiar na minha memória, que é ainda muito boa. Eu me lembro de uma outra situação de mutismo seletivo que eu passei ainda na infância. Quando os meus pais me mudaram da minha escola para uma escola onde eu não conhecia ninguém. Mas era a melhor da região. Então, eles queriam que eu estudasse lá. Lá, eu fui vista como esquisita e sofri muito bullying. Eu me lembro de outros alunos gritando na minha cara. Qual é o seu problema, garota? Eu me lembro de ter congelado. Meu corpo congelou. A minha voz congelou. Eu não conseguia me mexer nem falar. Eu estava paralisada. Eu tive essa mesma sensação de caroço na garganta, que não deixava a minha voz sair. Como algo físico me impedindo de falar. Já a minha filha Mia, que também é autista. Ela já passou por vários episódios de mutismo seletivo. O último foi quando a gente foi na fono na escola. Porque era a primeira vez que ela tinha sessão com essa fono. Então, geralmente, ela tem esses episódios quando ela não conhece bem a pessoa. Ou quando ela não conhece bem o lugar. Mas ela já teve uma crise uma vez quando ela teve a primeira consulta com a terapeuta ocupacional. Até trocaram a terapeuta ocupacional dela, né? Depois que ela teve esse episódio de mutismo seletivo, que ela não falava nada. Ela passou a sessão inteira sem falar nada. E estava ainda tentando fugir da sessão. O governo trocou a terapeuta ocupacional dela. Que é pelo sistema público. Algumas semanas atrás, a Mia ficou do início ao fim da terapia com a fono. Muda. Só falou yes or no no final. Eu acredito que só quando ela conseguiu relaxar e se sentir mais à vontade, que ela conseguiu falar. Mas, como eu sei como é estar com o mutismo seletivo. E como incomoda quem quer falar e não consegue. E sabendo que é algo que a gente não controla. A gente não força a Mia de falar nessas situações. E nem fazemos piadas como o gato comeu sua língua. Porque essas coisas só pioram. Mais atrapalha do que ajuda a fazer piada nessa hora. Hoje em dia, eu simplesmente explico pra terapeuta ou pra pessoa que está vivenciando aquela situação com a Mia. Explico que ela sofre de mutismo seletivo. Que ela, quando se sentir mais à vontade, ela vai falar. E por isso que na última sessão com a fono. Que na verdade foi a primeira com essa fono nova. A gente conseguiu um yes or no no finalzinho. Agora você pode estar se perguntando. Como saber se a minha criança sofre de mutismo seletivo? Quando uma criança não é capaz de falar em algumas situações sociais. Mesmo sendo uma criança oralizada. Isso é chamado de mutismo seletivo. O mutismo seletivo pode ser associado a um estresse, a uma ansiedade ou algum trauma. E ele é considerado um transtorno da comunicação. Você precisa procurar uma equipe multidisciplinar com um psicólogo e um psiquiatra infantil. Para confirmar o diagnóstico e juntos determinarem o melhor tratamento de psicoterapia e medicação. Porque o mutismo seletivo geralmente começa na infância. Mas se não for tratado corretamente, ele vai se seguir até a vida adulta. Agora é importante lembrar que o mutismo seletivo é comum, é uma comorbidade comum em autistas. Tanto meninos quanto meninas. Mas principalmente as meninas sofrem com o mutismo seletivo. Inclusive mulheres adultas que nunca tiveram acompanhamento ou tratamento. Mas também pode acontecer em crianças neurotípicas, ou seja, que não são autistas. O mutismo seletivo não é um sinal de autismo. Ele é mais comum em autistas, mas também acontece com crianças que não são autistas, ok? Acontece com crianças ansiosas e com crianças com dificuldade em socialização, geralmente. Agora, o que fazer se o seu filho ou sua filha passa por um mutismo seletivo? Eu tenho algumas dicas para você. Dica 1. Não pressione o seu filho ou sua filha a falar naquela situação. Dica 2. Fazer o seu filho ou sua filha se sentir seguro e à vontade naquele ambiente. Para conseguir se sentir seguro para falar. Dica 3. Não ficar falando muito sobre o mutismo seletivo na frente da criança. Para não chamar muita atenção para a situação. Pois quem sofre mutismo seletivo não gosta de ser o centro das atenções. Dica 4. Não faça piadas com a condição da criança, como o gato comeu sua língua. A criança precisa se sentir à vontade naquele ambiente e com aquelas pessoas que estão naquele ambiente para ela conseguir falar. Lembre-se que a sua criança está sofrendo por não conseguir falar. Não é opcional. Há um impedimento real. Tenha muita paciência. Agora eu quero saber de você. Você tem alguma história de mutismo seletivo para me contar? Que você ou a sua filha tenha vivido? Me conte nos comentários. Um beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.